utilizando utensílios da melhor forma possível para juntos enviar tudo isso para o Rio Grande do Sul. Espero aí que chegue lá no Rio Grande do Sul e que ninguém venha cobrar também impostos, né? Ou querer colocar os caminhões na balança para poder pesar se realmente o caminhão está com excesso de peso ou não, que está levando todos os donativos lá para o Rio Grande do Sul. Mas a nossa equipe esteve em campo entrevistando algumas pessoas que estão aí fazendo esse trabalho para motivar e arrecadar também todos esses donativos para o pessoal do Rio Grande do Sul. O Caio coloca agora a reportagem no ar. Hoje nós estamos aqui no centro de Três Lagoas para contar um pouco da mobilização que vários órgãos estão fazendo para juntar aí donativos para enviar aí aos nossos irmãos lá do Rio Grande do Sul que infelizmente estão sofrendo com as fortes chuvas. Aqui no centro não é diferente. Eu estou aqui com o Davi, que é gerente aqui da World Sports, que vai contar um pouco para nós como está funcionando essa ação e como que a população pode fazer para colaborar. Davi, bom dia. Bom dia, bom dia a todos os ouvintes da RAR hoje mais aí, tudo certo? Na verdade, assim, acho que é uma corrente que todo mundo tem que se ajudar. É uma catástrofe aí que aconteceu com o pessoal do Sul, né? E a gente está unindo forças aí e estamos participando também. Não pode ser diferente a gente estar participando dessa ação aí. O que a gente vai fazer aqui na World, na World Sports e na Emporo Calçados. A mesma quantidade de calçados que a gente vender começou ontem, na verdade, até sábado, a mesma quantidade de venda de calçado vai ser a mesma quantidade que a gente vai estar doando aí para o pessoal do Sul. Então, bacana. Vale lembrar a população que quem vier aqui adquirir o seu calçado, principalmente por dia das mães, né? Que o boom vai ser bom. Então, essa mesma quantidade vai ser revertida lá para o Rio Grande do Sul. Na verdade, a loja já tem uma grande demanda de venda nesse dia, né? Então, já vende muito. Então, só de essa venda do Dia das Mães já está acontecendo, já vai ser uma grande quantidade que vai estar sendo doada aí para o Sul. E a galera que quiser estar ajudando também, comprou qualquer calçado aqui, você já vai estar ajudando também a estar enviando esse calçado para o Sul. Tá aí, pessoal. Iniciativa muito bonita do comércio. A gente volta daqui a pouquinho para contar um pouco mais de outras ações que Três Lagos está realizando para ajudar aí os nossos irmãos do Rio Grande do Sul. Com imagens de Eduardo Guedes, eu entrego aos estúdios Paulo Renato. É com você. Hoje mais notícias. Olha, os empresários do Brasil estão se mobilizando e aqui em Três Lagos também. Tem o empresário Jenner com as suas duas lojas aí, se colocando também à disposição para poder ajudar. Você comprando um tênis, ele vai fazer a doação de um outro par de tênis. Olha que bacana. Você comprando aí um presente para a sua mãe, você comprando para o seu filho, até mesmo para você, lá na rede, nas duas lojas da World Sports, ele vai doar um tênis também para o Rio Grande do Sul. Porque lá o pessoal perdeu tudo, né, gente? Perdeu tudo. Então, aquilo que chegar lá para eles, são várias cidades. Olha, são mais de 342 cidades em estado de calamidade. Sabe o que é isso? São muitos municípios que foram impactados e afetados pelas enchentes lá no Rio Grande do Sul. Mas tem mais gente ajudando aí, né? Tem mais gente ajudando. Quando o Caio coloca, a nossa equipe está nas ruas, conversando com as pessoas que estão aí fazendo campanha de arrecadação. Bom, agora a gente veio aqui na Coordenadoria Regional da Educação, da Secretaria de Estado de Educação em Três Lagos. Conversamos com a professora Marisette Bazé, que nos explicou como que vai ser essa ação de mobilização, que motivou até os alunos da rede estadual Cri Três Lagos a participar e ajudar os nossos irmãos lá do Rio Grande do Sul. E é o que você confere na matéria a partir de agora. Nosso governador sensibilizou, né? Como todas as pessoas, vamos dizer assim. E conectou com a Secretaria de Educação do Estado, o qual nos passou que a gente fizesse essa aliança com as escolas de Três Lagos para que a gente também agitasse os nossos alunos para essa doação para os nossos irmãos do Rio Grande do Sul. Então, a gente pegou quatro escolas como pontos focais, que foi a Escola João Ponce, a Escola João Dantas, a Escola Afonso Pena e a Escola Fernando Corrêa. A população que quiser ir nessas escolas para fazer a doação pode também ou é apenas para a comunidade escolar? Não, qualquer pessoa está livre. É só chegar nessa escola e levar essa doação, tá? Qualquer pessoa vai estar colaborando com a escola e fazer com que a gente faça essa ação, né, para os nossos irmãos. Até quando vai essa mobilização aqui nas escolas de Três Lagos? Olha, até quando a gente puder estar levando, né, porque não é só receber, a gente tem que se organizar, separar e enviar. Câmara Municipal e Prefeitura de Três Lagos entraram também na mobilização de arrecadação de fundos e também donativos para o Rio Grande do Sul. Se você deseja colaborar, pode trazer aí os seus donativos aqui na Câmara de Três Lagos, das 7 da manhã até as 5 da tarde. O mesmo horário também vale para o Passo Municipal, em frente à Praça Ramestepte. É a colaboração de todos que vai ajudar aí os nossos irmãos do Rio Grande do Sul. Com imagens de Eduardo Guedes, eu entrego a bancada com você, Paulo Renato. Hoje mais notícias. Olha, que bacana, né, a sensibilidade da sociedade, do povo traslagoense, agora os alunos das escolas estaduais também empenhados aí nessa campanha de arrecadação. Que bacana, que povo solidário, que Brasil maravilhoso, né, independente das ações políticas de uns ou de outros, que Brasil maravilhoso, que povo sensacional, né, que povo que realmente faz o que é bom para as pessoas. Nós temos aquele, aquela meia dúzia daquele povo do mal, mas a gente tem aí uma grande quantidade de pessoas do bem, pessoas que têm Deus no coração, que têm um espírito solidário, estão prontos a ajudar, né. E também as agências de segurança do nosso município, todas elas estão também recebendo donativos, né. O Corpo de Bombeiros do Estado de Mato Grosso do Sul também, aqui em Três Lagos, o quartel Senador Ramstebet também está recebendo. As arrecadações de donativos para os irmãos do Rio Grande do Sul não param. Agora o quinto grupamento do Corpo de Bombeiros aqui em Três Lagos entrou nessa luta para ajudar os irmãos do Rio Grande do Sul. Nós conversamos com o Tenente Cândido, que nos explicou como que está sendo a doação aqui no quartel do Corpo de Bombeiros. É o que você acompanha na matéria a partir de agora. Na segunda-feira, o governador Riedel, né, ele determinou que todos os órgãos estaduais, tanto escolas, quartéis de bombeiros, polícia militar, todos os órgãos públicos, né, estaduais, se tornassem pontos de arrecadação de donativos. E a gente já vinha fazendo a questão da campanha de agasalhos do Estado, então a gente já estava praticamente aí já recebendo alguma coisa, né. Então agora todos os donativos, né, eles vão ser doados aí para a questão do pessoal lá no Rio Grande do Sul. Qual o horário de funcionamento aqui do quartel para os moradores do Três Lagos que querem estar doando, trazendo algum donativo para cá? O quartel do Corpo de Bombeiros não fecha. A gente está aqui dia e outurnamente, 24 horas por dia, durante os 365 dias do ano. Essa campanha vai até quando de arrecadação aqui no quartel? Ela será fechada semanalmente, né, semanalmente, e os donativos serão enviados todas as sextas-feiras. Com a imagem de Eduardo Guedes, repórter Octavio Augusto, para o Hoje Mais. Hoje Mais Notícias. Onze Horas Três.